E aí galera, eu sou o Vinícius Simbróide para o seu programa Carvelhos Brasil, trazendo mais uma vez o programa aqui diretamente nos nossos estúdios. E no episódio de hoje você vai acompanhar um evento bem legal que a gente fez lá na Zona Norte de São Paulo, é o Speed Vox, um evento show de bola, muitas atrações, o tempo ajudou bastante, o sol, o pessoal estava esperando a chuva, não choveu, foi bem bacana mesmo, e tinham vários carros lá bem diferentes, tinha caminhão, tinha exposição de caminhão, tinha uns três ou quatro caminhões, tinha, bem legal mesmo, tinha alguns carros bem modificados, que nem a gente viu aquele Fusca né, eles fizeram uma carretinha de churrasco, e aí galera, estamos de volta, agora estou aqui com o Neno, proprietário dessa Fucca que chama bastante atenção, rola bastante comentário, porque é uma Fucca bem completa né, ela vem com um acessório show de bola, troca uma ideia com ele, ver como surgiu essa ideia aí. E aí, tudo bom cara? Legal, legal. Tá bom cara, fala pra gente como que rolou essa ideia, o projeto, como que foi que surgiu para estar com essa super kit na Fucca agora. A brincadeira surgiu por essa galera aqui, a gente gosta de carro antigo, a gente tem ido para os eventos, só que chega no evento, você sabe como que é homem né, esquece a faca, esquece o garfo, esquece a caixa de isopor, então a ideia surgiu, vamos fazer algo que não tivesse como esquecer, tudo tá aí, a gente tem geladeira, tem churrasqueira, tem água, pia, tem tudo, então aí aqui a gente acaba desenrolando e atendendo a necessidade da galera né. Legal, e fala um pouco do seu clube, você pertence da sua galera, como que faz pro pessoal encontrar vocês, internet e tal. Então a gente tem uma galerinha que a nossa galera, a gente meio que criou o amigo do Volks, então esse grupinho que a gente faz, não é um grupo necessário que é fechado, ele é amigo de todo mundo, então a gente é amigo dos Rato Louco, do Spirivox, então tudo que é evento a gente tá junto, não é aquela coisa fechada, então é uma galerinha mais aberta né, que acontece às vezes em alguns grupos que fala assim, é meio fechado, então a gente resolveu criar um grupo que é bem aberto, então a gente é amigo de todo mundo, aí surgiu o amigo do Volks. Show de bola! Cara, parabéns pela caranga! Parabéns mesmo! A gente vai se servir de uma picanha ali e já volta! Valeu! Tchau! 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 E aí galera, estamos de volta e nesse mesmo evento teve uma entrevista bem legal com o Fusca Hot Rod, né Biro? Um Hot Rod vermelho, teto baixo, parece que esse carro foi modificado algumas décadas atrás, foi pioneiro em várias coisas né? E aí galera, voltamos aqui agora com o Carlos, dono dessa FUCA, Hot Road, show de bola, sensacional, altíssima potência, vamos conversar com ele e saber um pouco do carro dele, beleza cara? Ô beleza, e aí galera, firme, boa tarde aí pra todo mundo aí. Cara, me fala um pouco, chegou o time, o time todo aqui ó, a equipe, o cara não anda sozinho não véi. Vamos lá, vamos saber um pouco agora do carro dele, como surgiu esse projeto Hot Road, é um carro que é AP, nitro e muita coisa a mais. Cara, me fala um pouco desse carro, detalhes, tudo que você puder falar pra gente, que a galera pira, a galera quer saber tecnicamente o que acontece. Não, legal, a Caranga foi o primeiro motor AP montado em São Paulo, né, ela foi montada pra correr Interlagos, ela foi montada entre 82 e 84, aí andava com AP turbo, né, e teto baixo, mas era uma FUCA. Aí nós ficamos com ela com 17 anos parado, a Caranga, era um carro que a gente saía quando a gente era solteiro e tal, pra dar uma passeada e pros rachos, e ela ficou parada há um tempo, a gente voltou com ela agora com o projeto Hot, né, já faz seis anos que ela virou Hot, a gente se especializou na cultura, buscou a cultura americana, né, que é o carro Hot, e a carroceria que tem hoje muito é da FUCA, e a gente montou a FUCA Hot. E aí a gente mudou a configuração, a gente tirou o motor turbo, pra vir com o motor aspirado nitro, pra andar como os caras lá fora, que os Hot lá fora é montado dessa maneira. Então a gente tá andando com 1.9 aí, né, FUTEC aspirado com a FUTEC comandinha, a FUTEC 350 nitro, né. Tô andando com a garrafa grande de nitro, tô, pra não empinar, a gente colocou 40 kg de chumbo no para-choque, senão ela dá uma levantada, é o nosso brinquedinho. Aí tamo com o câmbio forjado, blocante, todo o kit forjado nela aí. Legal, cara, e sistema de freio deve ter feito uma atualização sensacional, chassi, reforço, sabe pra você falar alguma coisa disso aí? O chassi, ele a gente reforçou, agora nós vamos fazer a gaiola, é a próxima passa do projeto, e a gente anda com o freio disco nas quatro, né, da Audi. Legal, cara, e sem contar que você tá com banco concha, tudo que é relógio ali, você tem a FUTEC. No que que a FUTEC te auxilia, pra galera que não entende direito, no que que é o FUTEC te auxilia pra ter um motor de alta potência? Em tudo, né, a FUTEC hoje é a evolução, a gente tem pressão de óleo, a gente tem pressão do ar, tem injeção do quanto tá entrando no bico, programação. Então, quando eu tô andando aqui em São Paulo, eu ando com ela com a configuração Fusca aspirado. Aí, bom, se eu vou abrir, na própria FUTEC com ela andando, eu troco a configuração da FUTEC, o motor muda pra Fusca nitro, aí eu abro a garrafa pra mim andar com nitro. Então, a FUTEC, ela consegue programar os dois estágios do carro, quanto ele andando no aspirado sem nitro e ela andando nitrada e troca simultaneamente. Então, ela permite mesmo você tendo um carro nervoso, esse até andar um pouco mais econômico? Não, eu ando, aqui dentro eu ando 100% econômico, só aspirado com a injeção normal, aí fica um apêzinho com injeção. Aí, se eu vou acelerar, a gente coloca o nitro. Salve, salve a tecnologia dos nossos antigos, né? Não, a parte de injeção, tudo, hoje não se compara. Pra gente que andava com os turbão, o caburador lá atrás, você é louco, você é louco. Aí, acertava o gicle e voltava outro e tal. Hoje não, hoje a FUTEC regula tudo isso pra gente, aí. Legal, cara. Beleza, irmão. Parabéns pelo carro, sensacional. Satisfação, hein? Valeu, velho, vamos agradecer lá. Valeu, galera. Valeu? Vamos seguir o pessoal do canal aí, hein? Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.